Neste vídeo, vou multiplicar 87 por 63. Mas não vou fazer isso usando algum processo tradicional e detalhando os diferentes passos. Em vez disso, vamos usar a propriedade distributiva para ajudar a calcular este produto. A primeira coisa que vou fazer é reescrever 87. Deixem-me reescrever. Isto é o mesmo que 87, mas ao invés de escrever 63 assim, vou escrever 63 como 60. 60 mais 3, 60 mais 3. Quanto é que isto vai dar? Bom, 87 vezes 60 mais 3 é o mesmo que... Vou copiar e colar isto. Isto será o mesmo que... Será 87 vezes 60, 87 vezes 60, mais 87, mais 87 vezes 3, mais 87 vezes 3. Podemos dizer que distribuímos... Distribuímos o 87. Ao multiplicarmos 87 por 60 mais 3, estamos a multiplicar 87 por 60 e adicionamos isso a 87 vezes 3. Posso pôr um parênteses aqui para que fique um pouco mais claro. Muito bem. Mas como calculamos isto? Agora podemos reescrever 87 como 80 mais 7. Vamos fazer isso. Então, isto é o mesmo que... Aliás, vou reescrever desta maneira. Posso trocar os números. Portanto, isto é o mesmo que 60 vezes 87. Mas vou escrever isso assim. 60, 60 vezes 80, mais 7. Fica assim. 80 mais 7, mais... Mais 3 vezes 80, mais 7. Ou 3 vezes 87. Vou copiar e colar isto, para não ter de estar sempre a trocar as cores. Mais 3 vezes 80, mais 7. Copiar e depois vou colar. E pomos isto aqui, assim. Então, tudo o que fiz, para que fique claro, tudo o que vem aqui, 87, 87 vezes 60, é o mesmo que 60 vezes 87, que é o mesmo que 60 vezes 80, mais 7. O que vem aqui, 87 vezes 3, é o mesmo que 3 vezes 87, que é o mesmo que 3 vezes 80, mais 7. É isto aqui. Mas reparem, podemos voltar a distribuir. Podemos distribuir 60 vezes 80, mais 7. Então, isto vai ficar 60. Vou usar a mesma cor. Trocar as cores é difícil. Isto é 60 vezes 80, vezes 80, mais 60, mais 60, vezes 7, vezes, vezes 7, mais, mais 3 vezes 80, mais 3 vezes 80, mais 3 vezes 7. Reparem, o que fizemos foi ver o que representava cada um destes algarismos. 8 representa 80, 7 representa 80, 7 representa 7, 6 representa 60, porque está na casa das dezenas, como o 8 também estava na casa das dezenas. Este 3 está na casa das unidades, por isso representa apenas 3. Depois, multiplicámos 80 por 60, depois multiplicámos 80 por 60, depois multiplicámos 7 por 60, aqui, e depois multiplicámos 7 por 3. Depois, adicionamos tudo. E o resultado desta conta será o nosso produto. Por exemplo, isto, 6 vezes 8 é 48, mas isto não é 6 vezes 8, é 60 vezes 80, portanto, dá 4.800. Temos dois zeros aqui, portanto, 48 mais dois zeros. Aqui, 60 vezes 7 dá 40... 420. 6 vezes 7 dá 42, mas será 10 vezes mais, uma vez que estamos a multiplicar por 60. E depois, 3 vezes 80. A lógica é a mesma. 3 vezes 8 é 24, portanto, dá 240. Por fim, 3 vezes 7 dá 21. Para obtermos o produto, podemos adicionar todos estes resultados. Naturalmente, poderão conhecer maneiras mais rápidas de resolver isto, mas estou a fazer assim para vos mostrar que essa maneira mais rápida que conhecem não é uma fórmula mágica, não é um processo mágico. Resulta da propriedade distributiva e, espero eu, de um pouco de senso comum. Então, quanto é que isto dá? Podemos escrever todas as parcelas aqui. 4.800 mais 420 mais 240 mais 21. Aqui vamos ter um 1. Vejamos, 20 mais 40 mais 20 dá 80. Vejamos, 800 mais 400 dá 1.200 mais 200 dá 1.400. Acrescentamos aqui um 1 e o resultado final é 5.481. Isto é igual a 5.481. Poderão achar que é uma chatice usar a propriedade distributiva vezes sem conta. Será que é uma maneira mais simples de visualizar isto? Ah, podem escrever isto numa grelha. Podemos dizer, ao multiplicarmos 87 por 63, podemos escrever assim. Podemos dizer que é 80 mais 7, 80 mais 7, vezes 60, 60 mais 3. Mais 3. Depois, podemos fazer uma grelha assim. Vou desenhar aqui uma caixa. São 2 algarismos por 2 algarismos. Por isso, vou fazer uma grelha de 2 por 2. 2 linhas e 2 colunas. E depois, só temos de calcular. Quanto é 60 vezes 80? Já calculámos isso. É 4.800. Quanto é 60 vezes 7? É 400... 420. Quanto é 3 vezes 80? Já calculámos isso. É 240. Deixem-me usar a mesma cor. 240. Por fim, quanto é 3 vezes 7? É 21. Se adicionarmos tudo, dá 5.481. Desafio-vos agora a resolverem o mesmo exercício de multiplicação, 87 vezes 63, da forma tradicional, e a prestarem atenção aos diferentes passos, para perceberem porque faz sentido, porque é que ao fim e ao cabo estão a fazer a mesma coisa que fizemos neste vídeo, só que de uma maneira diferente. O objetivo deste exercício, deste vídeo, é ajudar-vos a perceber. A ideia é que não sigam uns quantos passos às cegas para calcularem o resultado. A ideia é que percebam porque é que esses passos funcionam e como é que esses números se relacionam entre si.